E a gente termina com uma dica para quem vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio. Começam amanhã as inscrições para o simulado O Desafio do Enem. O estudante vai poder testar os conhecimentos em uma plataforma na internet. A participação é gratuita. O simulado Desafio do Enem tem o apoio do G1, o portal de notícias da Globo. Mais informações no site g1.globo.barranhão. E o RBTV de hoje fica por aqui. Mais notícias você acompanha no Jornal Nacional. Uma boa noite a todos.